E ae galerinha pesada do canal, Bazooka Gameplay, hein? Vamos continuar aqui nossa série pesada de Sonic Mania. Caramba. Eu acho que a gente, pela cara aqui das fases, a gente tá chegando no final. Eita. Você vê que tá tudo mais complexo, né? Nossa, tá tudo mais complexo, né? Vai dar aquela mensagem lá pra ele não desligar. O celular quer o meu microfone, né? Ah, não, cara. Me lasquei aqui. Saia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Vai fazer muito bizarro, velho. Isso aqui é um saco. Opa, proteção ali, né? Sempre bom. Não! 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 resmagado mano tá uma agonia isso de uma resmagada que muito chato e para cá né e ele vai escanear a área ali Sonic Mania aí legal caramba não legal caramba que que tá acontecendo ah valeu vamos ver E aí Ah, eu fui do lado errado, né? Ah, não peguei aquela vizinha ali Ah, fiz caquinho, deixa o jogo aí Isso aqui é automático, é um processo automático Eita, Sonic tá no pique agora, né? Ok, vamos lá Puxo chato demais, peraí que eu vou matar ele Calma. Chefe, vou reclamar de tudo nesse jogo aqui, é só reclamar demais, é só fazer isso. Não, por que jogo, por que, eu estou no ato 1 ainda. Tá passando agora, passando é o caramba que a gente passou. E aí, caramba, tá difícil, hein? Vai para a próxima fase, já estamos aqui mesmo, por que não, né? Mas que não seja muito difícil, a musiquinha já começa a dramática. E aí, passando é suave, acabou seu voo, hein, Sonic? E aí, passando é suave, vamos lá. Tá. Ok, eu estou atrapando o plexo agora. Sai, sai. Não sei o que tá, cara. Eu acho que é isso, mas sabe Cara, eu acho que vou ter que fazer a parte 2 isso aqui E aí, o que que deu? E aí, o que deu? E aí, o que deu? E aí, o que deu? Cara, beleza, o tamanho Legal Legal, bem louco, bem interessante Gente, agora o que que tá acontecendo? Legal 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 Eu já passei aqui Tá bom Legal 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 Como é que eu morri ali, mano? Ah, jogo Tem hora que dá raiva, velho Não tô nem falando Que aqui exige concentração E aí E aí E aí E aí E aí Sai 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 O que que aconteceu? Sai Ah não Ah não O jogo vai ficar repetindo isso aqui E aí E aí E aí E aí Pai, Alaba Não Que merda, velho Já tô ficando irritado Isso aqui já faz muito chato, velho Será que eu volto lá de trás ainda? Quase que eu morro ali de novo, o Tails morreu Tá, chegamos nessa parte aqui de novo Com menos de uma vida, velho Sai Não é possível, quando o bicho quer ser chato, ele é ego Ixi, ah, pô Agora beleza, calma aí Tem que fazer isso aqui tudo de novo, velho Pra melhorar só esse último, velho Tchau 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 Hummm, isso é um somente Vamos lá Carona Carona de novo Ai, pior que foi para o mesmo lugar E agora? Vixe, foi para uma dimensão diferente Nós chegamos no chefe aqui Putz, demorou pra caramba para chegar aqui Que é isso, ele está com um escudo Sai, sai, sai Sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai 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 Pior que não tem jeito, cara Pior que não tem jeito, cara Eu acho que eu não vou passar disso aqui não, hein E aí Não tem jeito, cara Não tem jeito, cara Não tem jeito, cara Não tem jeito Não tem jeito, cara Eu já sou Sai Aí Ah velho Sai louco Humm Ah, não foi Como é que escapa dessa mão aí, velho? Ah, só foi com dano Ae Isso Mata o Robotnik, mata o Robotnik Olha o Knuckles aí Acabou? Nossa, então eu cheguei no final do jogo Só que eu não consegui passar dessa parte outra vez Que eu lembro de ter chegado ainda Não consegui passar do chefão, daí Cara, isso aí eu fiquei jogando isso aqui o dia todo Eu nem percebi, meu irmão Cara, acabou o jogo Então, isso aí né Deixa seu like, se inscreva no canal Comenta e compartilha Cara, acabou o jogo Acabou Sério Se inscreva, comenta e compartilha Até a próxima Acabou o jogo Acabou o jogo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só que nossa cara aqui, tô nervoso desse robotinho aqui, mas é isso aí, falou!